Apareceu. Oi, Rony. Fica o que você me indica de livros ou filmes que você gosta. Livro, eu só tenho li o livro da faculdade, então... Tô desatualizada, né, esquisito. Mas eu amo os livros da Annie. É uma série de livros, assim, super romântico, não român... Romance não romântico, entendeu? É romance porque é uma história bem longa, que são acho que 10 livros. Mas eu li, tipo, dois, eu li três ou quatro só. Mas são muito bons. É Annie with Annie, né, da série. Primeiro é... Annie... Eu tenho aqui... Annie de Avonlea é o primeiro. Daí é Annie, daí... Daí é... Não, Annie de Green Gables, Annie de Avonlea e Annie da Ilha. Eu li esses três, são ótimos. E filme... Eu amo o estrangeiro de Jack Coralina. Inclusive, quinta-feira eu fui ver Coralina de novo. Boa noite, até outro dia. Até outro dia, Rony. Tchau, tchau. Dois dias pra hoje eu tô gostando. Hoje eu tô sem argumento pra debater. Não é que eu tô sem argumento, não vale a pena. Eu ia gostar. Você faz faculdade de quê? De como ser bonita? Eu faço faculdade de design, Alex. Coralina em 3D. Não, é remasterizado só. Não era 3D, não. Ele é muito bom, só pra deixar registrado. Ele é muito bom. Posso silenciar? Pode, pode. Boa noite, Roberto. Não esqueceu de nada? Não esqueci, porque você não entra mais tanto na live. Perdeu seu direito de ser margarida. Olha lá. Mais um esquisito falando da aparência dos outros sem ter nem foto de perfil. Isso me complica, né, meu esquisitão? E eu descobri que tem como fazer. Veneno, foto de corrida? Sério? Não gostei. Tem que entrar mais. Tem que entrar mais. Obrigada, Robério. Não gostei. Entra mais e daí você ganha o seu direito de novo. Isso só em quatro dias. Nossa, que maravilha. Fala pra gente. Oi. Oi, amor. Gosto também de detalhes. O que tem escrito nas suas também tem significado. Tem, mas eu não vou explicar. Tem que pagar a taxa de dois reais. O mal das pessoas sempre julgar pela aparência física. O mal das pessoas é achar que pode simplesmente falar o que quiser na internet pros outros só porque quer. Entendeu? Tipo, ah, eu tô atrás de um fake mesmo, então eu posso destilar todo o meu veneno a você. Entendeu? Sendo que, tipo assim, existe uma máxima pra você fazer comentários na internet, que é assim. Você falaria isso pra uma pessoa ao vivo, na cara dela, pra um estranho? Não? Nossa, eu não falo na internet. Tô fazendo o meu Duolingo boa, amor. Exato. E aí, Marco? Rapaz, as coisas mudaram por aqui. Quantos dias de ofensiva? É burro, é manteiga. Que italiano, meu Deus? Você fala espanhol? Eu tô aprendendo agora no Duolingo, gente. Agora eu sei falar, é l'hombre que come. Nota 10. Obrigada, Matheus. Oi, querido. 16 dias de ofensiva, gente. Tá vendo? Eu comecei um pouquinho antes que ele, mas a gente tá fazendo meio que junto. Inclusive, iniciamos um desafio dos amigos e nenhum dos dois fez... Um desafio. Eram 25 lições com 100% de acerto. Nenhum dos dois fez. Mas é que eu esqueci, senão eu teria me esforçado um pouco mais. Bonne nuit. Bonne nuit, Vibo. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que vai? Cansada. Discorde. Já tive discorde, mas eu não uso hoje em dia. Se fosse desafio de namorada, seriam feito. É verdade. Seria um ponto. Tudo bem, visitante. Relaxa. Tudo tão bom. Tudo bom também. Que bom. Você mora onde? Eu sou de Curitiba. Você não vai ter uma geração como o Silvio Santos. Eu não sabia que o Silvio Santos era uma geração. Eu acho que ele era apenas uma pessoa. O Silvio Santos serve muito bom pra aprender espanhol. Legal, mas eu não uso o discorde de jeito nenhum. Não ia começar tudo de novo e aí pronto pra mais uma semana. Não. Zero pronta. Zero. O Silvio Santos é uma geração. O Silvio Santos é uma geração. O Silvio Santos é uma geração. Essa semana vai ter altibais. Ai, eu não queria que eu tivesse nada. Eu queria deitar na minha cama e acordar sábado que vem. Ai, que preguiça, gente. E não é nem tipo... Não tem nada dando super errado. Nem nada assim. É pura preguiça. Pura preguiça. Obrigada, Brito. Eu queria muito acordar sábado que vem. Oi, Zer. Tudo bem? Nossa, gente. Eu não queria mais uma semana, cara. Tô cansada. Tô bem cansada. Eu não sei que novembro tem uma semana de férias. Ai, que delícia. Nossa, mas novembro. Ai, gente. Mas eu só não... Eu não queria mais trabalho e faculdade. Sabe? Gente, alguém silencia o Lion, por favor. Ele nem sabe falar inglês. Já falei um monte de coisa aqui com ele e ele nem me respondeu. Temos que viver o processo. Um dia mesmo que seja chato. Ai, vale. Será que vale? Quanto mais nichada a plataforma, mais estranha ela é. Discórdio prova isso. Gente. Meu Deus. Ajuda a ser positivo. Where are you from? Gabriel, eu sou brasileira e você também, porque você escreveu errado. Esqueceu o verbo da frase também. Saudade da escola que as férias eram o mês inteiro. Cara, eu só não quero trabalhar e estudar. Eu quero fazer... Eu sou um deles. Meu Deus. Que... Cara, é muito exaustivo. Então, assim, nem que eu tenha menos tempo de férias, eu não quero... Ó, agora é uma hora e vinte no meu dia, eu vou e volto da faculdade. Então, bem melhor, porque antes demorava duas horas só pra ir. Então, enfim. A porra do ar. A porra do ar, Gabriel. Eu sou... Eu fui professora de inglês já. Ninguém aqui me engana. É... Enfim. Nossa, gente, esqueci o que eu tava falando. Ah, é. É uma hora e vinte pra ir e voltar. Daí são umas quatro, cinco horas de aula quase todos os dias. Aí eu chego em casa. É mais quatro horas e meia de trabalho. Aí é mais as freelancers. Aí tem que produzir conteúdo. Fazer meu Duolingo. Ler os meus livros. Fazer live. Ô, gente, eu fico cansadona, viu? Essas stories e dicas são muito top. Estou gostando. Ai, obrigada. Que bom. Obrigada, Gabriel. Desculpa perguntar, mas tem quantos anos eu tenho vinte? Amiga do eu furar o Elix? Nada. O Elix é bem de boa. Mas é um dos piores que tem pra cicatrizar, viu? Uma hora e vinte eu levo da minha casa até a escola. Então, da minha casa até a faculdade pra ir. Dá 40 minutos pra voltar, dá uns 40 minutos também. Então, dá tipo uma hora e vinte, por aí. Muito de boa. Porque todo mundo que eu faço avisar já deu aula de inglês. Tá vendo? É a sina que você tem com teachers. É isso aí. Uma sina de teachers. Cara, que show. Fluente, sim. Oi, Wellington. Saudações da Alaska. Saudações. Que a aula de fotografia eu dou por dois reais. Um minuto. Meu Deus. Cento e vinte reais a hora. Quarenta e oito horas de aula em semana. É, cento e vinte vezes quarenta e oito. Vamos ver. Dá um. Dá coisa, hein. Ó, cinco reais por... Cinco mil setecentos e sessenta por semana. O elenco da série da minha vida tá muito repetitivo. Às vezes você tem um tipo pra amigos. Acontece. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo bem? Uma Sony por semana. Pra você ver, né? Um minuto.